Olá, tudo bem com vocês? Vamos aprender essa pulseira do Brasil. Espero muito que vocês gostem, não saia daí pra acompanhar a lista de materiais. Eu vou usar uma tesoura, isqueiro, esse nylon aqui ele é 0,40, um alicate, vou usar elo, elo pra pulseira, e esse feixe aqui, o nome dele é feixe lagosta, vou usar pérolas número 3, ai Jesus, não cai não, número 3, e essas bolinhas aqui, bolinha borrachada número 8, e essa bolinha plástica número 8. Mudei aqui o fundo, porque eu acho que vai ficar melhor pra você estar visualizando com o vermelho. Eu peguei um metro de fio, claro que não vai gastar todo, mas eu peguei um metro, é melhor sobrar do que faltar. E passei aqui, ó, duas, quatro, cinco, seis, sete pérolas número 3, vou pegar aqui uma bolinha plástica número 8, e vou entrelaçar aqui, ó, uma na outra, seguro aqui as duas pontinhas, ó, fica assim. Agora, vou pegar uma amarela de um lado, uma verde no outro lado, e eu vou entrelaçar com uma verde. Seguro aqui as duas pontinhas e vou puxar, ficando assim, ó, olha como que vai ficar. Agora, aqui nesse lado, ó, na mesma direção que tá indo aqui a verde, eu vou colocar uma verde. E no outro fio, eu vou colocar duas bolinhas amarela, duas bolinhas amarela, essa daqui eu vou entrelaçar no meu fio. Puxo. Ó, como que ficou. Agora, aqui, ó, nesse fio, onde tá a mesma direção da amarela, eu vou colocar uma amarela. Uma amarela. E no outro fio, eu vou colocar duas bolinhas verdes. Duas. E no outro fio, eu vou colocar duas bolinhas amarela. Aí, a última, eu vou entrelaçar. Ficando assim. Agora, aqui, ó, na mesma direção da amarela. Na mesma direção da amarela, eu vou colocar uma amarela. E no outro fio, eu vou colocar duas bolinhas verde. Aí, a última, eu vou entrelaçar. Ó. Agora, aqui, na mesma direção dessa verde, eu vou colocar uma verde. E no outro fio, eu vou colocar duas bolinhas amarela. Aí, essa última, eu vou entrelaçar. Pronto. E vocês vão fazer assim. Só repetir isso que eu ensinei aqui, até finalizar a pulseira. Quando chegar no final... Já tem uma aqui que tá prontinha, ó. Deixa eu só mostrar pra vocês. Olha a minha aqui, prontinha. Eu fiz um total de... Porque eu... Pra meu braço aqui, meu braço é fino. Eu fiz aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze florzinhas dessa. Agora, aqui no final, eu vou pegar sete pérolas número três. Pronto. Aqui, eu coloquei sete pérolas número três. Três, três, seis, uma, sete. E aqui, eu vou amarrar. Ó, simplesmente, eu vou amarrar aqui meu fio. Vou fazer aqui, ó. Depois, eu vou fazer uma tiara e uma sandália assim também. Faço mais uma voltinha pra ficar bem segura aqui, ó. Agora, eu vou pegar meu fio, vou passar aqui. Olha, eu vou passar e vou puxar. Pra esconder o nozinho aqui dentro, ó. Escondi o nozinho dentro da bolinha plástica. Pego meu fio, vou passar pra cá. Vou fazer mais um nozinho aqui, ó. Passo aqui por dentro e faço um nozinho, ó. Passo aqui por dentro. Faço mais um nozinho. O nozinho tá ficando aqui dentro da bolinha. Eu nem vejo, tá vendo? Não dá pra ver nada. Agora, passo pra cá. Venho aqui na próxima, vou fazer outro nozinho aqui, ó. Ó, fiz o nozinho. Agora, eu vou cortar meu fio. Vou pegar o isqueiro e vou queimar essa pontinha aqui, ó. Prontinho. Vou fazer a mesma coisa com esse outro fio. Olha, agora eu vou pegar meu alicate, vou abrir esse elo. Ó, teria que ter um outro alicate pra abrir, mas eu faço tudo com um só. Passo aqui por dentro, ó. Pego meu feixe. Ó. Pronto. Venho aqui. Pego um outro elo. Vou abrir. Vou passar aqui por dentro, ó. Ó, passa aqui por dentro. Ai, Jesus Cristo. Pego outro aqui, né? Que eu vi, eu sumi. Acaba com a unha também, ó. Porque o alicate vai passando na unha e destruindo tudo. Espero que esse aqui também não vai sumir, né? Pronto. Passei aqui, aí eu vou fechar. Brincadeira, né? Meu Deus do céu. Ó. Esse vídeo vai ficar 50 horas, gente do céu. Meu Deus, ó. Fechar aqui. Apertar um pouquinho. Ó. Prontinho. A pulseira está pronta. Depois é só colocar no braço. Vim aqui, pega o feixe aqui. Abre meu feixe, ó. Eu fiz uma aqui toda de cristal. Cristal de vidro. Ó. Que fofura. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Um beijão a todos e até a próxima aula. E aí, ó.